Cidade, Lagoa da Praça, população mais de 40 mil habitantes. Se o comando da polícia militar não tivesse comprometimento com a segurança pública, isso aqui já estaria muito pior. Música O grupo foi criado com a intenção de abordar motociclistas, suspeitos, geralmente, principalmente os suspeitos, porque houve um índice de criminalidade usando a motocicleta, e com isso o comando fez a criação do GTMor, que é um grupo especializado. Música 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 É maravilhoso, tudo de bom. Como é que é o seu nome? Márcio. Márcio, você trabalha com o que? Não, eu sou pedreiro. Não, com certeza. Melhorou bastante. Música Onde uma viatura de quatro rodas não ia, não tinha acesso, a de duas vai. Então o grupamento especializado, ele foi justamente lançado em Lagoa da Prata, né, por esta questão, porque estava sendo usado motocicletas, né, para os delitos, então foi o motivo pelo qual, o principal motivo foi a criação do grupamento especializado. Ele atua somente em Lagoa da Prata ou vocês também dão apoio às outras cidades aqui do centro-oeste? É, com a criação do GPMor em Lagoa da Prata, nós estamos aptos, né, e estamos fazendo vários deslocamentos às cidades vizinhas que fazem parte da nossa região. Música Eu só não acho como eu dou os parabéns, entendeu? Eu não queria o ditado, é só no trabalho deles, e quem não der não teme, né. Eu acho que quanto mais válido é para a segurança nossa, entendeu, tem que ser feito no dia a dia. Apesar de ter muitas pessoas que não compreendem o trabalho deles, entendeu, acho que devia ser o oposto, né, de deixar correr à vontade, mas parabéns, eu sei do risco. O procedimento, a partir do momento que o homem que se encontra na motocicleta com o garupa, a partir do momento que ele vê a suspeição e que ele sente que há necessidade da abordagem, aí as demais se aproximam e tomam a posição para que possa ser abordado com segurança. Música Música